E quem está conosco hoje é a candidata Zilmara dos Santos Ramos Kerber. Zilmara, a partir de agora tu tens três minutos para te colocar para a comunidade. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, eu sou a Zilmara, conhecida como Zil, moradora da Rua Imigrantes, Bairro Senai. Sou conhecida lá também pelo meu pai, que é um líder comunitário lá, o Galchim. E venho hoje, assim como fui nas rádios, também pedir o teu voto. No dia 4 de outubro já está chegando. O meu número é o 12, um número fácil de tu lembrar, porque é dia da criança. Tu vai lá no dia 4, colocar 1, 2, confirma. Trabalhei no PIM, Primeira Infância Melhor. Trabalhei na Escolinha de Futebol Garotos do Canhoto. Trabalho atualmente na Escola Esperança, como monitora do Mais Educação, da aula de esporte para as crianças. E acredito estar preparada para exercer essa função de conselheira, que há muito tempo queria, mas hoje me sinto mais preparada. Fiz o curso de Direito, não terminei ainda, mas tenho um conhecimento. Por ser moradora de um bairro que necessita muitos cuidados, acredito ser uma candidata à altura, acredito que o seu voto, se você tem um parente, se você tem um irmão, se você tem um vizinho, que daqui a pouco tu diz, Nossa, eu preciso de um socorro. Eu estou aqui para me pôr à disposição para a mudança. Meu trabalho vai se basear em orientação, quero trabalhar muito nas escolas, eu acho que seria muito importante essa orientação aos jovens. Quero trabalhar zelando pelo direito do teu filho, do teu neto, principalmente tu que nunca votou. Eu faço uma campanha em bairros, em casa, em casa, é um trabalho que eu faço todos os dias, com pessoas que estão me ajudando, amigas que têm me ajudado, como a Nica, como a Silvana, o meu pai que tem me ajudado muito, o gauchinho. Então eu peço para ti, que nunca votou, que tu diz, eu não sei nem o que é o conselheiro, eu estou me pondo à disposição para fazer a diferença. Queremos zelar pelo direito do teu filho, pelo direito do teu neto, pelo direito do teu sobrinho, aquela criança que não vai na escola, que precisa de uma orientação. Então no dia 4 de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde, haverá a votação. Se está próximo, sem ser neste domingo, no outro, o meu número é 12, um número fácil tu lembrar, porque é dia da criança. Escolhi esse número por ser o dia da criança e eu achar cada vez mais as nossas crianças, as nossas adolescentes, precisam de orientação, precisam de ajuda. E eu quero me pôr à disposição a ti, se tu acredita na mudança, é isso que diz o meu folder. Se você quer mudar para o conselho tutelar, vote 12, vote zil. Posso garantir muito trabalho, muita determinação. O pessoal que me conhece ali do bairro Senai sabe como a gente está engajada nos trabalhos sociais. Não é hoje que eu trabalho com criança, você não caiu do céu. Então eu venho pedir para ti, que nunca votou principalmente, aos moradores ali do meu bairro, da rua Imigrantes, da Esperança, do Aeroclube, da Santo Antônio, todos os bairros da nossa cidade. Venham votar no 12, dia da criança, você vai lembrar, 4 de outubro, número 12. 1, 2, confirma, zil. Muito obrigada.